Ali tem um herrera-sauro degustando a água e, opa, olha o giga aqui, véi! Eu só escutei uns passos. Vamos dar amizade pra ele. Mandou amizade, ok. Tá, tranquilo. Caraca, peraí, esse giga aí eu conheço. Ele tá me lembrando de um giga-lotossauro. Mas beleza, galera, estamos aqui agora para continuar aqui no Prelude com o nosso Tiranossauro Rex. Vamos tomar aqui um pouquinho de água. E eu não pretendo ficar por aqui, claro. Eu pretendo dar uma passeada por essa ilha para verificarmos se existe a possibilidade de termos outro Tiranossauro Rex. Uma fêmea para nós. Aqui, ó. Até vou dar uma olhada. Eu tô 87 e 96. Estamos tranquilos, tranquilos. E o cara tá em posição de bot ali, ó. Será que tem alguma coisa? Não sei. Vamos deixar ele lá. Beleza. Vamos seguir adiante aqui. Vamos ver se... E o cara tá tomando água ainda, sério. Esse aí tá com sede. Tá, vamos seguir adiante aqui. Vambora. E o giga-lotossauro aqui só olhando pra mim. Fica tranquilo, giguinha. Fica tranquilo. Já peguei a minha cota aqui do giga-lotossauro. Mano, tu é um guerreiro. Ah, não, galera. Olha só o que apareceu. Ah, mandou amizade. Ah, ok. Beleza, então. Tranquilo. Caraca, brotou um Rex do nada? O cara apareceu do além aqui na nossa frente. Bom, eu falei que eu estou procurando um Rex, mas esse aí, pelo visto, é macho. Ele tem até uma pretuberância meio amarelada ali em cima. Mandar outra amizade pra ele. Ó, mandou de novo. Beleza. Tamo safe, galera. Tá tranquilo. Eu não quero também lutar com outro tiranossauro. O cara aqui é da nossa espécie, é brother. Então, tipo, não tem porquê a gente ir pra cima. É verdade. Eu só tenho que ficar ligado nesses gigas e espinos. Mas vocês sabem que no episódio anterior, a gente foi meio que cercado por giganotossauros. Conseguimos eliminar um deles. Mas mesmo assim, a gente teve que utilizar estratégia praquilo. Agora o Herrera tá comendo a carcaça de um Ava Ceratops. Eu acho que ele caçou, eu não vi direito. Conseguiu pegar um Ava? Eita. Moleque monstro. Olha o giganotossauro gritou agora. Ué. Será que é aquele mesmo giga? Não sei. Mas vamos continuar a nossa andança. Já tô aqui perto do central, onde geralmente se localiza a grande quantidade de carnívoros e herbívoros. Uta raptores principalmente, né? Porque eles gostam de ficar naquelas pedras que tem aqui. O Herrera tá pra lá ainda? Não, tá a carcaça ali. Ele deve estar deitado no meio da floresta. Mas enfim, o Herrera, né? Herrera. Olha, o Uta. Eu sabia. Sempre, galera. Sabia que tinha Uta raptor por aqui. Sempre tem. Sempre. Parece que eu acabei de escutar alguma coisa aqui na frente. É um herbívoro. Provavelmente, além também, claro, dos Uta raptores. Eles estão por aqui, ó. Vamos seguir os sons. Ó. Ó. De novo. Foi pra cá. Será que... Eu não tenho certeza, mas parece que é estegossauro. Ou é estego... Não, mas eu acho que é estego mesmo. Ó. De novo. Pra cá, ó. Vamos degustar um esteguito? Eu acho que vai ser bom. Beleza, vamos nessa. Cheguei aqui no riozinho. Vamos ver. Tá, ali tem uma família de Uta raptores. Que estão com uma carcaça. Mas aqui pra cima não tô vendo nada. Que um eu vou tomar da minha vida? Opa, acabei de escutar. Foi por aqui, ó. Foi por aqui. Ele deve estar escondido aí no meio. Ó, de novo. Pra cá, ó. Ele tá escondido. Haha, vamos pegar. Cadê você, estego? Eu não tenho certeza se é um estego, pra falar a verdade. Ali, ó. É um estego mesmo. Olha só. Ali tá ele. Dê costinha. Vou tentar quebrar a perna dele. Tomara que eu consiga. Ele tá lutando com alguma coisa. Ali, ó. Chegar na manha. Será que ele tá lutando? Eu acho que ele só tá ameaçando os Uta raptores, na verdade. Aqui, ó. Ó. Ali, ele, ó. Ó. Já era. Foi. Foi, 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 foi. Mordi, beleza. Consegui. Aí, ó. Vamos eliminar ele. Aí. Mordi duas vezes. Ai, caraca. Outro estego do nada. Mas, peraí. Mordi. Já era. Aí, ó. Pronto. Pronto. Consegui eliminar. E ele saiu. Vou ameaçar aqui, peraí. Agora sim. Eu dei uma localização ali, malocona. Tá, vamos comer. Aí, maravilha. Saiu um estego do além. Sério? O cara veio do mato. Dali, assim, todo machucado. Mas a gente tem que caçar, né? Tem que se alimentar. Fiquei com 13 sangramento. Aí, pronto. Vamos deitar agora. E já era. Aí, ó. Conseguimos com uma caçada épica. O cara nem viu a primeira mordida. Aí, depois, eu tentei dar uma dupla, mas eu acho que eu só acertei uma, infelizmente. Isso acabou, né? Infelizmente, também me deixando com bastante sangramento, já que eu errei e deixei a possibilidade dele me dar outras sabadas. Aí, fiquei meio que à mercê dele, mas tudo bem. Tá tranquilo. O outro ali tá dando uns grunhidos pra mim. Ah, me desculpa, cara. Mas é a sobrevivência. Infelizmente, é isso que acontece, né? No Reino Jurássico. Ou o Cretáceo. Ou o Triássico. É que tem tantos dinos aqui de todas as espécies e épocas. É verdade. Olha ali. O Uta Raptor trolando o coitado do Estego, véi. Que isso. Eu tenho quase certeza que esses Uta vão tentar tirar proveito de mim depois. Com certeza, eles irão ali devorar a carcaça. Eu não sei do que que é, na verdade. E depois, vão tentar vir aqui e tomar a minha. Tem grande probabilidade disso acontecer. Grande. Até porque são vários Uta. E eu tô machucado, então, né? Quem garante que eles não vão tentar? É muito provável que sim. Ó, o Estegão ali tá em pé agora. Eu acho que ele já sarou do sangramento. Eu acho que ele tava sangrando. Ele veio correndo pra cima de nós, sangrando. Tá nem aí, velho. Ele tentou defender. É, fazer o quê? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Deixa eu ver. 7,5 de sangramento. 90 e 84 agora. Tá, tá de boa. Não vai demorar muito, eu acho. 20 minutos depois. Olha a carcassinha dos Utas. Tá quase no final. Ó o cara dançando aqui. Mandar amizade pra ele. Tá passando um piteiro aqui, ó. Tá aqui pra cima. Olha só a galera. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo uma treta. Esses Utas. Ó, mandaram amizade. Mas... Eu estou sentindo uma maldade. Não sei por quê. Olha lá, ó. Eles vão comer. Olha, estão mordendo tudo lá. Estão nem aí. Chegou mais um Uta ainda. Eita nossa, galera. Eita nossa. Eu não queria lutar, né? Mas fazer o quê? Se eu tiver que lutar, a gente luta. Sangrando ainda. Essa não. Acabou a carcaça deles. Terminou ali. E aí? O que vai ser? Vocês vão querer lutar ou... Ou vai ficar por isso? O cara mandou ali um grunhido. Os outros estão ali. A carcaça não está lá mais. Eu acho que eles não vão tentar nada. Ó, estão indo embora. Beleza, foram embora. Aí, ó. Graças. Tá o herreiro ali parado. Sai daí, herreira. Ou come logo a carcaça aqui também. Eu não quero. Eu acabei de escutar um espinossauro. Eita nossa. Eu acabei de escutar um espinossauro, mas tem um giga aqui. E aí, qual é que é? Tá, me expulsou? Beleza, então. Aí, ó. Sai. Pode ficar com a carcaça aí. Tô de boa. E agora eu vou sair daqui porque eu também escutei não só esse giga agora, mas eu vi um espino vindo. O problema é que tem esses lutaraptors. Eles podem querer capturar a gente. Sei lá. Vamos aqui pelo meio do mato. Eles tinham mandado amizade antes, né? Mas agora já faz um tempinho que eles mandaram. Pode ser que não tá mais valendo. Pode ser que eles tenham mudado da ideia. Né? Pior ainda. Tá, vamos indo. Se afastar cada vez mais. Vou dar uma corredinha aqui de leves, porque eu tô meio machucado. Tipo, meio, meio machucado. Só que muito. E eles não tão me seguindo? Ah, não tão seguindo. Olha só. Perfect. Vamos indo, então. Se afastar. Glória. Bom, pessoal. Já me afastei aqui o máximo possível daquele giganotossauro, o Tarraptores e o Espinossauro. Tô escondidinho aqui recuperando. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E a gente vai encerrando aqui a nossa minissérie aqui do Tiranossauro Rex, no Prelude. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Olha só. Consegui me recuperar um pouquinho mais, pelo menos. Tá valendo já. Já posso até merguei e sair. É, vamos sair aqui e se afastar mais ainda. Porque é muito melhor, né? Do que ficar por aqui. E aí eles seguirem o nosso rastro, encontrarem a gente e já era. Então vamos andando na calma. A gente tem ali, ó, estamina, então tá suave. Vou indo aqui, vivendo nomadicamente. Acho que essa palavra nem existe. Uma beleza, valeu. Não, não, não. Vamos, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto